Hey baby, e aí? Tudo beleza? Cara, mulher, é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai fazer fotinhos. Pois é, gente, eu tô com um projeto super bacana lá pro Instagram, hashtag sou largata. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram quando terminar esse vídeo aqui, ó, acompanhe lá, arroba laletebrasil, pra você entender do que se trata esse projeto. Mas, enfim, eu tô precisando tirar umas fotos pra poder fazer um post carrossel personalizado. Eu amo fazer post personalizado. Bom, talvez vocês vão notar agora uma grande diferença aí na imagem, mas é que eu tô gravando com o celular, porque minha câmera acabou a bateria. E aí eu falei, vou continuar assim mesmo. Já estou aqui, ó, no fundo. Vou usar esse fundo rosa mesmo, porque esse fundo a gente vai remover depois lá no editor. Coloquei o softbox aqui e vou ligar o ring light, né? Porque ainda tá um pouquinho escuro, ó. Vou ligar o ring light aqui. Então, coloquei o ring light aqui, o softbox todos apontados aqui pra esse fundo, que é onde eu vou tirar foto, tá vendo como já ficou mais claro. E o certo seria, né, eu ter também uma iluminação daqui. Só que a gente ainda não conseguiu liberar esse espaço. Então, a gente faz como tá. E se você, amiga, acompanha esse canal, você percebeu que eu dei uma alterada aqui no closet. E foi muito bom que me abriu espaço pra poder trabalhar, né? A penteadeira que ficava aqui, do lado do guarda-roupa, ó. Guarda-roupa. A penteadeira que ficava aqui. Agora ela foi para ali, né? O que foi ótimo, porque eu ganhei um fundo branco aqui, do guarda-roupa. Já dei uma economizada, porque eu não precisei colocar a cortina aqui. E também pude ganhar um setup para fotos, vídeos de looks, né? Fazer o que eu quiser aqui e ganhei mais um espacinho. Fiquei muito animada, porque aqui é bem pequenininho e coube tudo. Agora eu vou colocar vocês aqui no meu tripé, né? E vou mudar o ângulo, porque a gente vai começar a tirar as fotos. Pronto, ó. Já coloquei o celular aqui na horizontal. Não é o melhor formato aqui pro YouTube. Mas, né, é o que dá pra fazer, porque... Olha a câmera aqui sem bateria. Botei também meu pijaminha. Vou botar aqui o meu, ó. Meu negocinho de cabeça pra ficar bonitinho. Tá manchado, meu pijama de café. Meu amor, tá? Mas a gente resolve isso na edição, tá bom? E aí, ó. Botei aqui esse negocinho. Vou puxar mais pra cá pra ficar mais bonitinho, né? Não amassar tanto o cabelo. Pra gente tirar as fotos. Peguei também o... Peguei também o... Um sim de dormir. Esse aqui é dos meus filhotes. Mas eu não tenho o sim de pelúcio, então vou usar o deles mesmo. E aí eu vou tirar foto. Vou fazer as poses. Entendeu? Daí vocês devem estar pensando, ó, sua maluca. Mas você tirou foto assim, não passou nem a maquiagem. Não, meu amor. A gente já sabe todas essas coisas no aplicativo. Pronto. Fotos tiradas, gente, ó. Porque dentro é muito quente. E o que é que eu vou fazer? Agora eu vou lá pro quarto. Vou desligar todas as luzes aqui. Vou lá pro quarto. Vou dar uma pré-editada aqui. Nas fotos que eu tirei. Selecionar. Dar uma pré-editada pra poder abrir no computador. E se você quiser saber como é que eu faço essa pré-edição aqui pro celular. Comenta aqui embaixo. Que se muita gente pedir, eu vou trazer um vídeo. Ensinando passo a passo aqui pro canal. E, gente, eu não sei porquê. Mas hoje eu tô com a respiração assim, sabe? Cansada. Não sei. Acho que eu tô agitada. Acho que é isso. Vamos lá pro quarto. Passei todas as fotos pro computador. Acabou que eu nem fiz a pré-edição. Não foi necessário. Eu gostei do resultado dela mesmo como tava. O que eu vou fazer agora é, ó. Tirar aquela manchinha aqui pelo Photoshop mesmo. Tirar o fundo pra começar a montar a minha, né? Postagem. E aí, como é o carrossel. Já tá aqui tudo dividido pra mim saber. Eu já tenho que fazer o recorte. Tudo direitinho. É só montar, fazer as ideias. E vocês vão poder ver aqui comigo. Quando eu sentei pra editar, gente. Era dia. E agora, ó. Já é noite. Mas terminei, né? Editei. Inclusive, já passei aqui pro celular. É assim que a gente vai trabalhando, ó. Aquele brincando. Eita. Vai pro ar? Troquei a fraldinha. Vamos jogar fora. E eu já vou mostrar pra você como é que ficou. Ó. É assim que ficou a arte, tá vendo? E aí, eu já salvei ela toda divididinha pra colocar no Instagram. E agora fazer o que? Agora eu preciso postar, né? Mesmo agora eu preciso sentar, escrever o texto. Postar, mas tá? Marcar a hashtag. E enviar pra vocês verem o conteúdo. Então, por favor. Vai lá no meu Instagram. Curta. Dá. Comenta. Compartilha. Interaja. Porque dá trabalho. Vocês viram, né? Comecei de dia. O maior sol que tava no meu rosto. E agora já é noite. Hoje já é o dia seguinte. Acabou que ontem eu não consegui fazer a postagem. Porque o Ana que passou mal. Aí ele vomitou. A gente teve que limpar. E aí eu fiquei com ele, né? E deixei a postagem pra hoje. E agora eu vou guardar as compras. Então aqui, ó. Agora eu preciso guardar tudo isso. Tá no chão porque a gente tá sem mesa, tá? E eu vou ter que limpar por causa do Corona. E depois de eu guardar as compras, aí sim é que eu vou lá sentar. E programar a postagem pra ser liberada hoje. Bom, já estou sentada aqui em frente ao PC pra programar já a publicação. E eu simplesmente esqueci que hoje era sábado. Mulher, eu ia botar hoje a postagem lá no ar, né? Mas o que que acontece? Hoje é sábado. Eu estava achando que era sexta-feira, mas não. É sábado. Então, se eu postar, não vai engajar. Meu Instagram, no final de semana, as pessoas, ó, somem. Então, eu vou deixar programado pra segunda-feira. Entendeu? E aí eu vou aproveitar e vou já fazer a programação da semana pro Instagram.